Estamos de volta aqui pessoal, na continuação, de onde nós paramos, da parte do Soul River, a última parte que jogamos, nós paramos exatamente aqui, vamos voltar de novo aqui para darmos continuidade, continuando o quebra-cabeça para colocar essas pedras no lugar, desde já eu quero agradecer a cada um que puder deixar o seu like, curtir a página, se possível inscrever no canal. Eu acho que tem que ter muita paciência, porque é um quebra-cabeça, opa, não pode largar esse dano em um minuto. Isso aí, já tem outro aqui já, não vou ter jeito, tem que matar ele mesmo. Tem que ver como é que fica esse lado aqui, eu estou meio confuso aqui qual é o lado certo. Não, não é daqui, eu vou deixar quieto aí. Não, não é daqui, eu vou deixar aqui. Não, não é daqui. Hum, essa parte que é dali. Provavelmente é daqui, mas deu um estralozinha porque confirmou que é dali, então vamos para essa próxima aqui. Vamos lá. 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 Vou botar esses troços de novo Toda hora esse bicho vem para perturbar, não tem jeito Vou deixar ele quieto ai Deixa ele quieto ai Dessa pedra aqui não é daqui não, com certeza Lia todos cabe Esses trapos Não que nem este doubled Esta pedra aqui Não é daqui não, com certeza υ Acho que agora eu posicionei certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem, assim que concluir lá, a gente observa que a imagem aparece liberando uma alavanca para nós podermos girar, não é nessa área aqui, mas nós vamos encontrá-la. Vou ter que sair da parte aqui. Já está concluído. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ovo que é na cabeça Se não vai se abrir Não vai deixar de fazer Como a gente vê Como a gente vê Como a gente vê Então vamos lá Começar a montar isso aqui Visto que o propósito desse bicho era Atrapalhar mesmo Atrapalhar 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 É, esse não é daqui, estou perdendo meu tempo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Vamos lá então, ver como é que a gente passa aqui agora. Nós temos essa parte aqui, quando gira lá fora se abre uma parte, porém enquanto a gente não conseguir uma passagem extra, que é através do sino, não vai adiantar nada. Tem que correr na direção. Antes que o sino pare de soar, temos que tocar o outro sino, aí a conjunção dos dois irá nos abrir. E isso aí, consegui. Os dois sinos juntos, faz com que se rompa uma passagem para que possamos seguir. Aí está. Vamos retornar agora. A porta que vai ser abrindo, se eu não me engano, vai ser aqui. É essa porta aqui que a gente aparece lá para a gente abrir. Então vamos lá, né? Vamos rodar agora, abrindo novamente a porta. Isso que agora nós já temos como passar, porque o vidro deu. O vidro rompendo. Aqui está a alavanca. Passei um pouquinho dela. para manter-se aberta. A gente volta para o mundo espiritual, porque aí no mundo espiritual nada que é físico se move. E na passagem que se abriu, que é aqui, a gente já cai em cima certinho. Olha lá. Aqui, olha. É isso aí. Já podemos entrar, porque nós entramos através de uma passagem espiritual. O negócio agora é achar um lugar para ir para o mundo físico. Aqui está. Tem hora de que ver vai a b. Noche que a porta vaia. Tem hora de que fechar ali, mas vai lá. Está dando algumas trocas por quê? É pelo emulador que nós estamos jogando Está travando bastante Pronto, rompeu-se de vez e a passagem fica livre agora Tanto para o mundo difícil como espiritual Isso aí Passamos para cá Vamos perder tempo com esses bichos não Porque ele toma muito tempo e sem praticamente utilidade nenhuma Sempre que entrar e tiver algum bicho semelhante a esse Temos que pegarmos uma lança Isso aí, vamos em frente então Aqui é um ninho Como eu te observo Mais um lugar aqui Não indica como difícil que não consegue Tô tentando visualizar um cão Aqui é um aqui Tô tentando visualizar um cão Aqui é um cão Estou tentando visualizar um campo. Então vamos para o mundo físico, e vamos botar o quebra-cabeça aqui, a diferença é de um desenho um pouco diferente dos demais, não é daqui, vamos ao lado de cá, deu para ver que é daqui. O colmado dele é muito bom aqui. Eu acho que eu posicionei mais uma, vamos ver se é ela. Correto. Isso aqui pelo jeito é daqui. Lembrando que está travando muito porque o jogo está saindo feito no emulador. Vamos ver se é quanto ele pode sonar mais uma. Vamos ver dança aqui. Não está com cara que é daqui não, mas eu vou virar para ver. É, acho que não é daqui mesmo não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver onde tem a implementação aqui. Vamos ver. 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 o primeiro espaço aqui. Vamos ver. Vamos ver. essa parte. Eles liberam para mim mais quatro pedras para que eu possa continuar. vamos separar. Vamos separar para a gente começar a ganhar visão do corpo de cada um. Vamos ver. é, parece que essa aqui ia para na posição. só vai. Isso aqui veio prontinho. Com certeza não é daqui Não é daqui É muito ruim demais fazer Essa última parte até chegar Aonde a gente quer É bastante longa Deixa eu ver um tombo a mais O que não deveria ter dado Ainda continuou errado Mas tudo bem Vamos colocar lá Outra parte ficou pronto Acho que agora concluiu Primeiro mais um artefato A gente pode aumentar a estamina com ele Vamos voltar para o mundo espiritual A gente pode aumentar a estamina com ele A gente pode aumentar a estamina com ele Vamos lá então O peixe não tem utilidade nenhuma para matar eles Como essas partes são bastante longas Eu estarei Eu estarei Encerrando mais uma Da próxima que eu pegar Eu irei até o final Visto que Se eu ficar direto aqui Vai ser um capítulo muito longo Até desconfortável para assistir Então eu vou ficando por aqui Pedindo um beijo Deixa o seu like Curte a página Obrigado pela paciência Fui E aí E aí E aí